Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje mais uma vez, Mateus 11, versos 28 a 30 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Hoje eu quero falar para você do segundo convite que Jesus faz Tomai sobre vós o meu julgo O que significa tomar sobre nós o julgo de Cristo? O julgo era uma peça usada para unir dois animais quando eles puxavam uma carroça Ele era colocado no pescoço dos animais E o propósito dele não era tornar mais pesadas as cargas para o animal que os levava E sim mais leves, não mais difíceis e sim mais fáceis de carregar Também antigamente, um julgo também era um sinal de submissão em especial diante de um conquistador Alguns generais vitoriosos colocavam um julgo sobre duas lanças e obrigavam o exército inimigo a marchar por baixo dele em sinal de submissão Portanto, colocar-se debaixo do julgo era uma expressão comum para designar submissão e servidão Dessa forma, quando Jesus olha para as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, tristes, abatidas Sem forças para continuarem a sua caminhada, pelas diferentes situações da vida que as afligem Ele oferece o seu julgo Isso é maravilhoso! Então deixa-me dizer uma coisa a você hoje Quando Jesus diz Tomai sobre vós o meu julgo Ele não está querendo colocar um peso a mais sobre você Ele simplesmente quer aliviar o sobrepeso da sua vida Ele quer aliviar a sua sobrecarga emocional, física e espiritual É Ele dizendo para você A sua caminhada está pesada demais? Deixa-me ajudá-lo! E isso é sensacional! Isso me diz que nós não precisamos caminhar sozinhos em meio aos nossos sofrimentos e dores Isso me diz que Jesus pode caminhar conosco e dessa forma tomar em seus fortes braços e em suas poderosas mãos Todas as nossas maiores cargas e todos os nossos maiores sofrimentos E ao permitirmos Jesus colocar sobre nós o seu julgo Estamos também demonstrando nossa submissão à sua vontade Digo isso porque O julgo de Jesus Representa a vontade divina resumida na lei de Deus E na autossída de forma tão extraordinária no sermão do monte O desafio que eu quero lançar para você hoje É aceitar o julgo de Cristo na sua vida Esteja certo de que esse julgo tornará sua carga mais leve E a sua caminhada mais feliz Se você quer aceitar o julgo de Jesus em sua vida Hoje eu quero orar por você Aonde você estiver Eleve comigo o seu pensamento até o trono da graça e misericórdia E vamos juntos pedir que o Senhor coloque sobre nós o seu julgo E alivie as nossas cargas Vamos orar Querido Deus e Pai Obrigado porque além de o Senhor nos convidar para irmos até o Senhor O Senhor nos oferece o teu julgo Um julgo que tornará as nossas cargas mais leves Tornará os nossos sofrimentos mais amenos Um julgo que nos possibilitará mesmo em meio As terríveis atrocidades da nossa vida Vivemos de forma mais feliz e confiante Obrigado Pai porque o Senhor quer nos dar vida de vitória O Senhor quer nos dar vida abundante E é somente quando corremos para os teus braços E permitimos que o Senhor coloque sobre nós o teu julgo Que nos sentimos em paz Que nos sentimos fortes Que nos sentimos animados Portanto Pai Aqui está a nossa vida hoje Que o Senhor coloque sobre nós o teu julgo E que tenhamos mais um dia de grandes bênçãos E de grandes vitórias em nossa vida É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que bom é podermos ter a certeza de que o Senhor nos ouve De que o Senhor está atento às nossas necessidades Se você quer que a gente continue orando por você Deixe aí abaixo no vídeo as suas necessidades E nós estaremos com muita alegria intercedendo Por tudo aquilo que você colocar Como sendo a sua necessidade diante de Deus E não se esqueça Compartilhe esse vídeo Compartilhe com seus amigos Leve esperança para outras pessoas E inscreva-se em nosso canal No Youtube Igreja Unaspe EC Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança E até o nosso próximo encontro